E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrítico e no vídeo de hoje prepara o teu coração que o Mundial de Bullet, pois está em brasas, uma verdadeira guerra, uma batalha terrível. Hoje eu vou trazer o que aconteceu nas quartas de final, quem passa para a semifinal e nesse vídeo eu vou trazer duas partidas de dois jogadores que dividem as opiniões sobre o favorito para ganhar a competição. Uma partida vai ser do Magnus e a outra do terrível norte-americano Nakamura. O Naka ontem enfrentou o Alcântara, o Martinez. Será que o Naka passa para a semifinal e será também que o Magnus passa para a semifinal? Tudo vai ser respondido nesse vídeo. Te segura na cadeira, prepara as palomitas e vamos à luta. E o Mundial sempre será agora. Lá na baixada do mando. Rafael, trouxe a tua aguinha que tu pediu para gravar. Tu já está pronto para gravar? Prontíssimo. Já estou trajado aqui com a minha Tech T-Shirt da Insider. Que inclusive eu estava vendo a relação. Combina muito com a partida do Mundial de Bullet que eu trago hoje. Por quê? A Tech T-Shirt da Insider é confortável. E sim, eu preciso de conforto para acompanhar essa peleia. A Tech T-Shirt da Insider é bonita. E essa partida aqui é uma obra de arte. Uma partida muito bonita também. E o terceiro. A Tech T-Shirt da Insider controla a temperatura do teu corpo. Ou seja, essa partida tem a temperatura descontrolada. Então é desse jeito. Se tu também quer acompanhar o Mundial de Bullet trajado com as maravilindas roupas da Insider, é só clicar no link que está aqui na descrição. E a cereja do bolo. Colocando o cupom TIAS12, tu vai ganhar 12% de desconto. Se isso não é uma maravilha, então eu não sei o que é. Então pessoal, aqui estamos nós. E de brancas estava o terrível Nakamura com 3.354 de rating Bullet. Que loucura tremenda. O Martinez tem 3.140 e poucos. Os dois têm um rating muito alto. E sim, o vencedor dessa partida passa para a semifinal do Mundial de Bullet. E o Naka botou uma abertura irregular. Olha lá. Um ataque Larson. Todo mundo sabe que ele é desses, gosta de jogar esse tipo de abertura. Agora, ele prepara aqui o fianchetto. C5 foi jogado, passou o cavalo para o jogo, luta pelo centro. Linhas de desenvolvimento e G6. O Martinez também prepara um fianchetto ali com o Bispo em G7. Agora, D4 foi jogado, toma, retoma. E depois que fianchetto, o Naka volta o cavalo para o F3, olha lá. Combatendo a grande diagonal. E olha o impressionante. Os dois jogadores, até aqui, gastaram dois segundos no relógio. Aia! Bom, tudo normal. Os dois são rápidos, velozes e furiosos. Agora, Roque foi jogado, passou o Bispo para o jogo. Cavalo C6, Roque pelo Nakamura também, torre E8. E depois de cavalo D2 é um momento importante. Porque aqui o Martinez falou, vamos para o jogo. Bola para o mato, jogo de campeonato e pá! Jogou E5, lutando, ganhando muito espaço no centro agora. O Nakamura começa a reagir, ele jogou o lance C4 e D4. Muito cuidado nesse momento, porque depois da troca, o Martinez tem a ameaça de D3, que ganha uma peça do Nakamura. O Naka aqui tem a vantagem de um segundo no relógio. Ele gastou quatro segundos para chegar aqui no lance 12. E ele viu o golpe e jogou o lance Torre E1, olha lá. Com a ideia de se jogar D3, ele volta, o Bispo para o filme. E o Bispo sobrevive. O Martinez seguiu desenvolvendo. O Naka previniu a ideia do D3. E agora, trocam as torres por aqui. Observem que o Nakamura começa a controlar um pouco mais a casa de D3. E dama 5. O Martinez vai soltando o jogo, olha lá. Passando as peças, já está um pouco atrás no relógio. 48 segundos, o Naka continuava jogando tudo na velocidade da luz. Bispo D3 propondo as trocas, levantando o quê? A bandeira branca. O Naka quer simplificar um pouco a posição. O Martinez falou não. Vai ficar com esse mundaréu de peças trancada aí. Bispo G4 foi jogado. Agora, toca essa da música. Cavalo F3 se coloca na cravada. Torre D8. E aqui H3. Expulsando o Bispo. Aguardando agora que o Martinez trocasse. Mas, mais uma vez, o Peruano falou não. Segue as peças no tabuleiro. Bispo C8. Ele mantém o par de bispos e atenção. A3 jogado. Agora o Naka começa a ganhar espaço no flanco da dama. A dama C7 voltando. B4 vai indo para cima. A6 controlando a dama de B5. E aqui, cavalo B3. O Naka começa a passar as peças. E o plano que o norte-americano começa a ver aqui é uma pressão em D4. Ele começa a apontar todas as peças dele para o peão isolado do Martinez. É um momento dramático. O Naka está de olho. Cavalo H5 foi jogado. O Martinez começa a trazer as peças para defender o peão centralizado. Bispo F1 abrindo mais um ataque com a dama. Os dois cavalos e o bispo. No momento é terrível. E cavalo F4. O Martinez aqui começa a apostar tudo. E um contra-ataque. Um ataque. Para cima do rei do Nakamura. Nesse momento o Naka tinha 8 segundos de vantagem no relógio. Ele está de olho no peão isolado. E ele tira um defensor desse peão. Ele quer tirar o cavalo de C6 que controla D4. Então ele jogou B5. Toma. Retoma. O cavalo Rá para fora. E aqui não tem jeito. Rafael. Caiu o peão. Sim. O Naka. Ele tomou esse peão. Embora seja um lance corajoso. Porque olha lá. Ele se coloca numa cravada terrível aqui. O Martinez. Ele começa a passar a dama lá. Dama D6. Pressionando o cavalo. Agora a dama C2. Saindo dos temas da cravada. Dama em F6. E a ideia do Martinez é jogar dama G5. E olha lá. Começa a pressionar em G2. Tem ideia de cavalo H3. Bispo H3. É um ataque violentíssimo. Nessa posição. O Nakamura. Trouxe a torre pré 1. Passando a última peça que ainda não estava jogando. Dama em G5. E aqui não tem jeito. O Naka tem que defender. Porque o Martinez ameaça. Agora bispo toma H3. No tema do peão de G cravado. Então o Naka. Jogou o rei H1. E aqui, neste terror todo até esse momento. O Martinez comece o primeiro erro da partida. Que é bispo D7. Observem que ele tem 32 segundos no relógio. O Naka 41. Jogou super rápido. Rafael. Mas bullet não dá pra ver esses golpes tão rápido. O Naka acertou. Ele jogou dama E4. Observem que esse lance. Ele toca aqui o peão de B7. O Martinez defendeu. E aqui o Naka fica completamente ganho. Ah, Rafael, não acredito. Se tu quiser dar um pause no vídeo pra tentar descobrir. O lance que arrebata essa partida, senta-se à vontade. Vou dar o lance, hein. O Naka gastou aqui um segundo pra encontrar o lance mais forte da posição. Bispo C1. Que é um lance muito forte porque ele ganha uma peça. Não tem como defender. O cavalo em F4. É impressionante que o Naka Moro tem que encontrar tudo isso. Com um segundo no relógio. Inclusive, ele já deve ter visto esse lance desde o momento que ele jogou o lance dama E4. Pressionando aqui o peão. Que era pra ficar de olho no cavalo também. Então, ele reconheceu com clareza. Agora, o Martinez ainda tentou uma defesa. Que é o lance cavalo D3. Mas esse lance não salva. Porque o Naka toma em D3. Olha lá. Ganhou essa peça. E vai ganhar mais uma. Porque o cavalo de F4 também tá caindo. Então, nesse momento, o Martinez fez o quê? Abandonou essa peleia sim. O Nakamura vem descontrolado e passa pra semifinal do Mundial. Rafa Lito e o Magnus. Tá no ar. E as quartas de final do Nareguês foram pau-pedra e fim do caminho. Ele enfrentava o terrível grande mestre do Vietnã, Lituã. Olha o rating do Lituã de bullet. 3,204. O Magnus tem 3,244. Diferença pequenininha. Que já mostra a dificuldade desse confronto. E sim, o vencedor dessa partida passa pra semifinal do Mundial. Será que o Nareguês caiu? Bom, o Magnus começou com uma bomba. Olha lá. Uma bomba. Equatrino. Favorito de Bob Fischer. E tá lá. Falando em Bob Fischer, D5. A escandinava. Justamente o lance. Que no passado fez Bob Fischer rir. Rafael Lito. Verdade. Verdade verdadeira. Aqui. O Magnus aceitou o peão. Dama por. Jogou com D4. Dama em D8. E aqui é uma muito importante. Por quê? É uma partida bullet. Mas não vai ter diferença nenhuma. Pra uma partida no ritmo clássico. Eles jogam aqui com muito conhecimento. Eles começam a desenvolver as peças. Ela passa o cavalo. Eu passo também. Luta pelo centro. Eu luto também. Passou o cavalo pra C3. Bispo E7. Desenvolvo. Rock'n'roll. E B6. Olha lá. Tudo lógico. Preparando agora o fianchetto. Desenvolveu o bispo de C8. Tá trancado na estrutura. Nesse momento o Magno jogou Dama E2. Que é o lance. Que já fica de olho no desenvolvimento do bispo. E já conecta as torres no próximo. Fianchetto. Passa o meu bispo. E agora. Depois de cavalo D7. O Magnus. Traz a torre pro jogo. Lituã. Faz a mesma coisa. Agora a torre é um. E muito cuidado. Este lance. É. Terrível. E perigoso. Ah. Rafaelito. Como assim? Esse lance nem faz nada. Meu gulinho. O Magnus aqui. Fica com algumas ideias de cavalo G5. E até temas de sacrifício. Então o Lituã ficou de olho nisso. Ele jogou super rápido. Aqui o lance H6. Olha lá. O Lituã. Gastou 5 segundos no relógio até esse momento. O Magnus gastou 6. Estava jogando um pouco mais lento. Aqui está no lance 12. Que é completamente inacreditável. E nessa posição. O Magnus. Pá. Plantou um cavalo. Mas que nem um pé de bacaxeira. Aqui em E5. Num posto avançado. Um pegasus tremendamente. E é um lance incômodo pras pretas. Por quê? Se tu trocar aqui o tomo de peão. Ataco esse cavalo. E já estou abrindo a torre na cara da tua dama. Então é um momento delicado. O Lituã aqui. Ele jogou quase que no pré-move. Ele gastou 1 segundo no relógio. Jogou a 6. Que é um erro gravíssimo. Ah. Rafael. Não acredito. Gravíssimo erro. E muito parecido com o que aconteceu na partida do Nakamura. Sim. O Magnus acertou o fino aqui. Se tu quiser dar um pause. Para tentar descobrir o lance. Que arrebata essa. Rafael. Eu não acredito. Arrebata. Tu falou. Exatamente. Sinta-se à vontade. Eu vou dar o lance. Como foi com o Nakamura. O Magnus gastou 1. 1 segundo apenas no relógio. E largou. Foi uma pedrada. Mas no lumbilho. Opa. Cavalo F7. E esse lance. Destrói completamente a posição das pretas. O Magnus tinha 52 segundos no relógio. Sacrificou um cavalo. O Lituã não tomou. Ele jogou a dama C8. Ah. Mas caba lá. Cavalo dado. Pois não se olha os dentes. Se tu tomar aqui. Tu perde o jogo. Forçado. Tu leva a dama E6. Rei F8 único. E bispo G6. E agora não tem mais jeito. Tu vai levar mate aqui com a dama F7. Ainda tem esse recurso. Mas que não te ajuda em nada. Porque tu toma aqui. Ataca a dama. E agora. É a dama ou mate? Não tem jeito. As pretas ficam perdidas. Então aqui o grande mestre do Vietnã jogou a dama C8. Simplesmente defendeu a dama. Só que agora o Magnus arremata a partida com dama por E6. E é terrível. Tão terrível. Que o grande mestre do Vietnã fez o que? Abandonou essa partida. O Magnus ganhou. Gastando 8 segundos impressionantes no relógio. Calma lá Rafael. Mas aqui ainda tem recurso. Por que foi que abandonou? Não pode jogar rei F8. Saindo dos descobertos. Sim. Mas aqui tu perde. Porque pá. Cavalo H6. Tô ameaçando mate agora em F7. E se tu tomar o cavalo. Mates com Tomates com Bispo H6. E agora. Quem é o melhor? Será que é o Magnus ou o Naka? Quem arrebata essa competição? E tá no ar a precisão das duas partidas. Olha lá. O Nakamura contra o Martinez. O Naka fez próximo de 86% de pressão. Que é altíssimo. Pra uma partida de bullet. O Martinez fez ali mais ou menos 81%. Lutou. Mas o Nakamura é terrível. E olha a pressão da partida do Magnus. Impressionante. 92.2. O Naka grita em Gini. A Gini com certeza. 92.2. Com lance brilhante. Foi cavalo por F7. Arrebatando tudo. Contra 73.5. Do grande mestre e do Vietnã. Agora. Fica de olho nos resultados atualizados. Nesse momento. Os jogadores que passam pra semifinal lá. O Nakamura ganhou do Martinez pelo placar de 14 a 6. O Naroditz. Que segue na competição. Também eliminou. O Andrel Tang. Com larga vantagem. O Magnus ganhou de 10 a 7 do Lituã. Foi mais acirrado esse confronto. E o Firuza eliminou o Bortini. Que segue também na competição. Vamos ficar de olho em todos os detalhes. Do que se passa no Mundial de Bullet. Se tu gostou das análises. Tá curtindo a cobertura. Não esquece. Likear. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Obrigado.